E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tranquilo com o esquilo? Suave na nave? Estou aqui no Thor, filho de Odin! Agora eu falei certo, né? Obviamente da Marvel... Tá, parei. Eu vim aqui testar pra ver se o raio cai duas vezes no mesmo lugar, entendeu? Raio, Thor... Tá, minhas piadas estão ficando bem ruins, eu acho que vocês querem ver eu jogar, né? Mas antes, eu queria avisar pra vocês que isso aqui é pra maior de 18 anos, então não seja um vacilão, tenha responsabilidade. Não joga aquilo que você não possa jogar, gurizada. Isso aqui é um entretenimento, vale lembrar disso. E se você quiser me seguir aí no Instagram e também no meu grupo do Telegram, fica à vontade aí, tá? Lá tem várias coisas muito bacanas e presentão também. Mas, ó, é o seguinte, isso mesmo, presentão, alô, presentão. É só participar, enfim, vamos lá, tá? Vamos lá que vai ser o seguinte aqui. Ó, piazado, vamos lá. O que que um tonto, eu, nesse caso, vai conseguir aprontar aqui? É isso que a gente vai estar descobrindo, tá? Então, vamos nessa aqui que eu quero ver, cara. Eu gostei desse aqui, mano, eu gostei. Às vezes, a gente tem que buscar coisas diferentes, áreas diferentes, né? A gente ficou muito preso naqueles meses por muito tempo e perdemos aí chance de estar conhecendo coisas novas e talvez até melhor. Já que o nosso objetivo aqui é se divertir primeiramente e, obviamente, se a gente conseguir fazer alguma coisa, gurizada, é aplicar a estratégia do fuja, tá? É a melhor opção que a gente tem, beleza? Conseguiu fazer milagre? Aplica a estratégia do fuja, vambora, tá? Essa vai ser a regra de agora em diante, fechou? Então, vamos lá. Eu quero que vocês repete comigo agora aí, tá? Fiz alguma coisa, aplico a regra do fuja, tchau, obrigado. Tomei bambu, aplico a regra do fuja, tchau e obrigado. Essa é a regra, tá? Que vocês têm que levar à risca, à risca. E vamos ver se alguma coisa a gente vai conseguir fazer aqui. Por enquanto, tá ok, né? Por enquanto, tá daquele jeito. Não fede, não cheira. Tá daquele jeito, né? Vamos ver aqui se a gente não consegue fazer algum milagre, tá? Vamos lá, Torzão. Libera esse martelão pra nós aí. Será que ele vai querer? Eu acho que não. Acho que eu também tô indo muito exaltado aqui, né, gurizada? Vamos ser bem sinceros. Ó, tá vendo? Muito exaltado. Beleza. Ah, por que que eu não... Tá. É, vamos ver se a gente não consegue pegar aqui o martelão, né, mano? O martelão é o que importa. Quanto custa o martelão se eu fosse pegar aqui, assim? Ó, bem, bem pichuco, tá ligado? Bem pichuquinho. E tem chance de... Pô, atentador, né? Atentador. Atentador. Mas vamos ver se a gente não consegue fazer o milagre aqui mesmo, tá? Vamos ver se a gente não faz o milagre aqui mesmo. Vamos rodopiar aqui e torcer pra que ele derrube pra nós três martelinhos e libere a forra global. E claramente, mundial também, né? Pelo amor de Deus. Por que que não faz aquele Maxwing coisa linda? Será que ele vai conseguir fazer? Ou aqui já deu o que tinha que dar? Não sei agora. Pode ser que já tenha dado o que tinha que dar também, né? Tem que, às vezes, analisar esses pequenos fatores aí, tá? Que minutão é essa? Minuto 5, meu Deus. É a maldição do minuto 5, gurizada. Eu esqueço, ó. Agora virou pro 6, tá? Nossa, eu fiquei todo esse tempo no minuto 5. Ah, não, por isso. Não, não, gurizada. Tem que prestar mais atenção. Esse minuto 5 aqui é mais catingado que a catinga, né? Você tá doido. Sai fora, mano. Sai fora. Minuto 5 não presta nem dê graça. Tá doido. Tá, vamos ver aqui. Se ele vai querer fazer alguma coisa, né? Pelo visto, olha. Sei não, hein, mané? Não sei não, hein? Será? Será que o bambu vai ser aplicado aqui no nosso querido Thor? Mano, achei que ele ia ser maneirão. Ia liberar sempre uma forrinha maneira. Tá liberando porcaria nenhuma aqui pra gente. Tá liberando é nada, mano. Ó, liberou. Nossa, nunca mais julgueira aí. Nunca mais julgarei o Thorzão, tá? Nunca mais. Mas calma. Não vamos cantar gala primeiro, né? Primeiro tem que ver se vai vir 3 martelão. 3 martelão. A gente já fica feliz. Tem que vir, né, pelo menos 3 martelão aí, né? Não é mesmo? Ou mais? 4. Justo. 5 max win. É o perfeito. Mais. Vamos ver. 1 martelão. Beleza. 1 martelão. Toma. Ih, não deu nada esse martelão. Ah, não, rapaziada. Tá vendo? Porque não pode cantar degalo antes. Ó, mais 1 martelão. Beleza. Ó, esse martelo foi melhor. Tem chance de vir mais martelo aqui, né? Não tem, não? Tem chance de vir mais martelão aqui, não tem, não? Tem ou não tem? Ah, não, rapaziada. Não vai vir 3 martelo? De uma vez? Uma pancada só. Duvido. Não sei, não, hein? Não sei, não, gurizada. Isso aqui foi meio, meio esquisito, não foi, não? Não foi meio esquisito? Será que ele tem a capacidade de fazer mais alguma coisa? Ó, aqui fez alguma coisa interessante. E aqui não quis fazer... Estranho, não tenho feito nada. Será que ele tem a capacidade de fazer mais alguma coisa, gurizada? Ou ele já fez o que tinha que fazer e daqui é só bambu? Daqui não tem conversa. É bambu e acabou. É o que eu tô achando, família. É o que eu tô achando. Porque se fosse pra fazer alguma coisa, o que ele tinha feito? Não sei, mano. Não sei. Ah, é meio paia, né? Vem os 3 martelão lá. Pá. Tá ligado? E ele não faz a boa, mano. Ó, ele tá vindo alguma coisa aqui. O outro, ó. Se ele vim... Mas por que ele não tá conectando com a rosinha, né? Não tô entendendo. Não entendi, mas tudo bem. Eu acho que aquele não vai querer soltar nada. Não sei, mano. Tá acontecendo... Não sei, cara. Por que que eu tô aqui rodando? Também não sei. Às vezes eu me pergunto por que que eu faço essas coisas. Às vezes eu me pergunto. Ah, eu queria pegar mais um martelão daquele jeito e tal. Será que eu... Será que eu bituco aqui, rapaziada? Será que eu bituco mais uma vez? Ah, eu vou bitucar mais uma vez. Dane-se. Dane-se. Nunca fiz isso aqui aqui. Dane-se. Dane-se. Chutei o balde. Ai, espera que não me arrependa, velho. Espero que eu não me arrependa. Cai martelão, cai martelão aí, por favor. Cai martelão. Ah, a Catinha caiu martelão porque daí é 3x, mano. Ó. Cai martelão, cai martelão. Por favor. Cai um martelo. Por favor, velho. Ah, não. Aí, não. Aí, não. Aí, desse jeito, eu fico muito triste, cara. Eu fico muito triste. Não, não, não. Ah, não. Olha isso. Aqui veio 2x, vim 3x pra salvar a gente, né? Vim 3x e dessa vez salvar a gente aqui. Ele me dá uma dessa, mano. Será que é o que vem 3x? Vem a 3x, vem a 3x, por favor. Ah, não, meu Deus. Ah, eu não acredito nessa. Ah, eu vim todo... Todo... Ó, calma. Calma, calma, calma. Temos um sonho. Temos um sonho aqui ainda. Temos um sonho. Temos um sonho. Temos um sonho aqui ainda. Será que ele vai liberar? De novo? Temos um sonho aqui. Ah, não. Vem tudo aquilo no conector. Meu Deus, rapaziada. Será que o sonho vai ser real? Ou é tudo uma mentira? Não sei, Martão. No minuto 1. Nem olhei mais minuto, rapaziada. Nem olhei mais minuto. Quebrei a promessa que eu falei. Chutei o balde. Mas de cincão não tá vindo nada, né, rapaziada? Olha isso. Ó, aqui. Ok. 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 Pode vir coisa melhor, não pode não? Podia. Podia vir coisa melhor. Podia sim. Podia vir coisa muito melhor. Podia. Como? Os 3 martelão. Isso seria a melhor opção. Mas aí não quer vir. 3 martelão e um sonho, vai. Ou uma conexão divina de outro planeta. Ah, não. Tô ficando nervoso. Ó, veio uma conexão melhorzinha. Podia ter conectado melhor também ali de novo. 3 martelão e um sonho, cara. Ou uma conexão perfeita. Não, veio a conexão perfeita e nem 3 martelão. Vem o 3 martelão. Meu Deus. Gente, todo mundo pezinha nos comentários. Porque é agora. Ou nunca. Tá? Pelo amor. Faz a forrinha. Nossa, mano. Bora, Torzão. O que aconteceu, meu parceiro? O que aconteceu, meu consagrado? Esqueceu de liberar a marreta pra nós? O que tá acontecendo aí, mano? Libera aí. Ah, não, gente. Não, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui que não tá certo. Cadê a marretona? Opa. 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 Aqui pode ser um sonho. Aqui pode acontecer um sonho ainda. Morreu o sonho. Não, 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 não. Ah, não, gurizada. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Havia 3 marretona. 3 marretona. Vai, vai. Cai 3 marretona. Cai, 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 cai. Ah, não, gente. Que isso, mano. O que que é isso? O que que é isso? Não, não, não. O que que é isso, mano? O 3 marreta e um sonho. Não vem. Ó, aqui conectou melhor. Aqui fez uma conexão, pelo menos. Ai, ai, cara. Deixa eu ver. Quanto dia eu consigo aplicar aqui? Será pra tentar pegar mais uma vez? Será que eu tento mais uma vez, gurizada? Ah, não. Fiquei bolado, família. Não. Na moral. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Legal, tá? Não foi bacana. Foi pilantragem, tá? Claramente, pilantragem. Tá bom? Pilantragem das boas ainda por cima. Ah, 2 marretas. Tá de sacanagem comigo, né? 2 marretas de novo. Não, tá de pilantragem comigo. Não sei o que eu faço aqui agora. Será que ele vai querer liberar outra coisa? Ah, minuto 5. Meu Deus. Ah, tá. Achei que ia conectar mais uma vez. Minuto 5. Será que aqui é o segredo? É o minuto 5? Não, tá no minuto 6 já. Duas marretinhas. E eu precisava de 3. Ou uma conexão perfeita. O que seria uma conexão perfeita, menina? Eu sei. Quero saber se vai vir. Mais 3 pra fazer história. Pra fazer história é nada, né? Porque tudo que liberou, liberou nada. Pra gente também vai tomar banho. Foi tudo horrível. Horripilante. Vai, 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 vai. Marretinha. Marretinha, doutor. Tá de sacanagem. Opa. Calma. Calma. Ah, velho. Por que que não conectou aqui, mano? Por que que não conectou aqui? Ah, não, gente. Eu, 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 eu vou picar mula, cara. Eu vou picar mula. Eu não vou continuar aqui. Eu vou partir pra um próximo, tá? Vamos partir pra um próximo. Não tá dando, não. Vamos, vamos de base. Vamos pra um...